Para obter sucesso em seu evento, conte com a experiência da Realiza Produções Artísticas. Realiza Produções Artísticas. Aqui, o talento é levado a sério. Não importa onde você esteja, estaremos ao seu lado, tocando a música que você gosta. Rádio Voz Sertaneja, online, 24 horas. Rádio Voz Sertaneja, online, 24 horas. A única 100% sertaneja. No episódio anterior. Tudo que eu faço agora, a cheirosa fica implicando com eu, achando que eu estou fazendo alguma coisa. E oi, tudo sem motivo. Eu estou achando que ele está apontando alguma para mim. Para de falar besteira, menina. Você sabe que eu não gosto de nenhuma garota. Me engano que eu gosto. Sai do meu pé, chulé. Chulé, eu sei que não toma banho. Ah, vai, vai. Ficou bravinho. Para mim tem angu nesse caroço. Operação de grão em grão, o gado canta tomando fórmula. E eu quero saber o que você tanto anda aprontando. E eu aprontando aonde? Vivo grudado agora naquele celular. No celular. É para me ajudar na tecnologia, na comunicação. Ai, tchão, tchão. Que você anda falando com alguém que eu sei. Para de conversar afiado. Eita, que família mais bonita. Ai, coisada. As coisas parecem que estão caminhando depois dessa herança. Digo, mudança toda, né? Cafézinho bom, né, fiarada? É, porque o moço só não tem motorizado. Ai, é? Então se apruma. Apruma e vai para fora. Vai com Deus, viu? Se cuida. E essa, amor? E essa, amor? E essa, amor? E essa? E essa? Ai, o que você tem? Que você anda tão esquisito. E eu, eu, esquisito? O que eu tenho? Eu tenho uma fazenda. Você já sabe que eu tenho uma fazenda. Oi, coisinha engraçada. Rrr, rrr, rrr. Não é disso que eu estou falando, ó. Por quê, mulher? Eu estou falando do que você tem dentro da sua cachorra. Que você anda com os pensamentos perdidos. E perdido? E eu? Eu estou aqui, assentado, tomando café da manhã. E na verdade, eu estou me concentrando. Por quê? Ué. Para arrumar lá o ceneiro? Mas por quê? Porque, porque, pergunto eu. Eu não posso mais tomar meu café direito, meu leite, comer meu pão, sem mim. Faz faltando um terminatório da polícia? Ai, você contou com o espírito do cavalo hoje? Tancando com espatuco helado? Credo? Então, se eu fico aí? E aí, eu vou na cozinha, que eu tenho mais o que fazer. Hum, desportado. Hum, desportado. Dia, vizinho. Dia. Quando vocês vão se apresentar? Então, nós estamos até pensando de tocar no restaurante da dona Bete. Ah, só que ela não está querendo muito não, viu? Ah, eu espero que vocês façam um bom contrato. Oh, mocinha, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Rony? E ele quer, se Deus quiser. Vocês vão para a aula, então? Tchau. Tchau, beijo. Boa aula para vocês. Eita, bem que falam que essa menina é muito das, muito inteligente mesmo, é? É mesmo, viu, meu irmão? Essa menina aí é diferenciada, viu, rapaz? Veste do céu num facho de luz, foi-se mostrando a mãe de Jesus, veio entre nós para nos socorrer, e a ti mãe querida queremos obedecer. Rogai por nós, oh, mãe de clemência, nossa senhora, rainha da obediência. Todos os anos eu vou a Congonhal, na serra de São Domingos, lugar especial. Na sua capela, mãe de clemência, nossa senhora, rainha da obediência. Rogai por nós, oh, mãe de clemência, nossa senhora, rainha da obediência. É, meu irmão, será que esse show vai dar certo? É, será? Não sei não, viu? Olha, e que ninguém fica sabendo, viu? Porque, se eu não fosse tão medroso assim, eu ia lá no lago numa boa, nadar, sem medo dos peixes, sem medo de nada. Na verdade, assim, eu queria ser um cavalo daqueles potrozudo, valente, forte, né? Olha, você sabe que eu acabei de me dar uma boa ideia, eu vou lá te conversar com os cavalos, porque eles são bons de papo, que nem as gaminhas, que nem as vacas, e aí o cavalo pode me dar, assim, me ajudar, né? Olha, que bom, que bom, a boa ideia, boa, cara. Eu acho que é um cavalo, que é um, tá meio parecendo o doutor Dolito, com a diferença que os bichos só respondem na cabeça dele. Mas vamos saber o que o cavalo tem a dizer. Hihihihi. É, mas você é valentão mesmo, hein? Olha, eu queria ser que nem você, assim. Mas, ó, conta o segredo pra mim. Ah, agora eu entendi. Quem entendeu, fui eu. O celeiro cheio de serviço e eu sei, rolando aqui. Tem trabalho pra danar pra fazer? O que você tá fazendo aqui? Eu sei, eu sei. Ô, sacolete, viu? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Como assim? Só faz o que eu pedi. Tá. Dá, vô. É, a Leão, tá aqui. Gostaria de falar com a Dona Bete. Eu vi conversinhas que Rony e Marcos vão se apresentar aí, certo? Nós, o fã-crube, agradecemos. Aê, Rony e Marcos! Acho que a senhora deveria fechar assim. Tchau! Que isso, menina? Logo você vai querer sustentar gente mais velha que você? Vai mesmo, porque eu mesma. A outra mão que chegar pro almoço é bosta de vaca. Vai, vai, vai! Ai, Tiburcio, olha o que eu trouxe pra você, Tiburcio. Vem tomar uma aguinha aqui, vem. Olha que aguinha gostosa, hein, Tiburcio. Isso. Oi, Tiburcio, deixa eu falar um negócio pra você. As coisas não estão fáceis não, viu? Pessoal, o almoço tá na mesa. Olha, Tiburcio, já ficou pronto o almoço. Eu vou falar um negócio pra você. Depois do almoço, eu vou resolver tudo. E olha, pensa no homem baixo. E não vai ter quem segurar eu, tá bom, Tiburcio? Vai tomando uma aguinha aí, que depois eu trago o almoço pra você também, tá bom? Ei, Tiburcinho, viu? Ei, cachorrinho bom, bom, bom. Tchau, tchau. O que tá acontecendo ali? Eu lá entendo a cabeça do pai dos três? Inconsciente. Inconsciente. A sua psique tá tentando entender e processar o que você tá sentindo e vivendo. E vocês ficam de conversar aí, ó. E eu acordei. E eu quero saber uma coisa? Eu tô muito consciente do que eu tenho que fazer, tá bom? E aí, larga do meu pé, seu chulé. E aí, larga do meu pé. Eu tô muito bem. E aí, larga do meu pé. Para obter sucesso em seu evento, conte com a experiência da Realiza Produções Artísticas. Realiza Produções Artísticas. Aqui, o talento é levado a sério. Não importa onde você esteja, estaremos ao seu lado, tocando a música que você gosta. Rádio Voz Sertaneja, online, 24 horas. Rádio Voz Sertaneja, online, 24 horas. A única 100% sertaneja. Meu irmão, meu irmão, atenda o telefone. Você está escutando, o telefone está tocando. É, rapaz, é mesmo. Atende aí. Eu não potei a cabeça, уusam o telefone aqui. Meu irmão, quem está ligando para nós, rapaz? Oi, oi, atende meu irmão, atende. Peraí que eu vou atender, então. Alô! Ô, dona Beth, tudo bom com a senhora? Bom, bom também. Aham. Ah, é? É mesmo? Ué. Tá bom. Tá certo aí? Mas quando? Certo, não. É um combinadíssimo, dona... É? Fechemos? Fechemos, então. Fechemos. Um bom dia pra senhora também, viu? Fica um deus aí, viu, dona Beth? Certo. Então tá certo. Obrigado, senhor, também. Um deus. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, nós fechemos, rapaz, nós fechemos. Nós fechemos? Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira, nós vai cantar no restaurante da dona Beth, rapaz. E tem outra coisa, rapaz. Se nós for bem, a dona Beth prometeu que nós vai cantar lá toda sexta-feira. Nossa. Isso é bom demais, meu irmão. Isso é bom demais, meu irmão. Só que tem uma coisa. O quê? Ela falou um negócio de uns tal de fã-club aí do Rony Marco. O que será que é esse negócio de fã-club do Rony Marco, rapaz? Fã-club? É. Ah, depois daí descobre, irmão. Tá, então vamos lá treinar, porque sexta-feira nós temos que fazer a bonita restaurante da dona Beth, rapaz. Então vamos lá, vamos lá escolher o reperdito. Vamos lá, rapaz. Fica aqui com o meu rapido. Sexta-feira nós temos que restaurante da dona Beth. Fica aqui com o meu rapido. Olha, eu tava pensando com o eu aqui mesmo. Sabe, quer saber de uma coisa? Eu trabalho é demais. E ninguém é de ferro, né? As pessoas, sim. O ser humano precisa de diversão, de um momento de lazer, assim, pra refrescar as ideias. Não é? Então, quer saber de uma coisa? Eu sei muito bem o que eu vou fazer depois do que os meus vão fazer lá no celeiro. É, agora, agora eles vão ouvir. Deixa aí, eu sei o que eu vou fazer. Nossa, eu sei. É, como diz o velho ditado, um bom descanso é metade do trabalho. É, como diz o velho ditado, um bom descanso é metade do trabalho. Pai, gostei da ideia. Acho que ele não vai gostar nadinha de nada. Isso, a gente só vai descobrir quando a gente chegar. Eu entendi, pai. Mas é que às vezes eu fico com medo, sabe? Eu não sei o que é. Oi, filho, é que você tem que ser forte e corajoso que nem assim seu pai. E olha, tem mais, hein? A gente tem que ter medo dos vivos e não dos mortos. Calma, pai. É só a mãe, a Xelane e a Daenerys. Calma, pai. 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 Oh, desgrama de vida, viu? Você está reclamando o quê, meu irmão? Ah, justo hoje que a nossa bicicleta foi furar o pneu. Mas não tem dia para acontecer de furar ou não furar o pneu da bicicleta, rapaz. Ah, mas hoje que nós vamos tocar lá no restaurante da dona Beth, e eu não falei por mal. Oh, você não falou por mal, mas falou por quê, então? É porque eu estou com medo de não enxergar tempo. Rapaz, é verdade, hein? Mas aqui, vamos deixar dessa conversação e vamos meter o pé na tábua, senão nós vamos acabar atrasando mesmo, nós vamos perder nosso tempo. É isso mesmo, vamos, vamos. Vamos apertar o pé. Hoje tem show para nós. É isso aí, vamos apertar o pé. Vamos apertar o pé. Ó, você quer saber de uma coisa? Eu vou é cantar. Porque faz um tempão que eu não pego no violão por causa da serviçada, e tem mais. Quem canta, os mal espanta. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, é um pé de plantação, são. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Até mesmo a asa branca, bateu o asa do sertão, do sertão. Então eu disse, adeus, rosinha, guarda contigo, meu coração. Então eu disse, adeus, rosinha, guarda contigo, meu coração. Como é bom cantar. Pai, eu não sei o que anda acontecendo com o Tião. Ele anda muito esquisito ultimamente. Eu tô achando que algum bicho mordeu ele. Deve ter sido aqueles bichão assim, ó, bem grandão. Ele anda medroso, assustado, fujão. Ele não é assim. Ele é corajoso. Bom, né, vamos trabalhar, porque a gente tem muita coisa pra fazer, e daí nós vamos ver o que vai acontecer. Oi, tudo bem? Tudo. E como foi o show ontem? Não foi. Ué, mas por quê? Você acredita que nós acabemos chegando atrasados lá? Por que vocês chegaram atrasados? Não foi porque nós quis. Sabe o que que é? É que nós trabalhamos o dia inteiro. Dispõe, nós tivemos que ir de a pé daqui até lá. E lá é muito longe. Daí quando a gente chegou lá, já tava, era tudo fechado. Perdemos o show. É, até nessas horas dá vontade de desistir, viu? Pior que é, viu? Não precisa desistir de nada, não. Eu vou dar um jeito. Tchau. Tchau. Então vamos lá, meu irmão. Vamos continuar. Tem nem chuva aí, ó. É. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente mexe onde não foi chamado. Ou foi? Tchau, tchau. 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 Tchau.